Jovem ida retantiru e a área palácio-governo. Sábado, calão, foi na leite, jovem ida honraran Joel Cardoso Correia, retantiru e a área palácio-governo, UCM é desconhecido, bem hira vítima honra a colega, fila UC Cristo Rei. Paciente da tiro retantiru, dia 2 calão, né, mané, paciente mané ida, ida tiro, né, baixa balara, baixa, assim, agora, né, baixa, né, lara. Sefi Departamento Emergencia Hospital Nasional hati aten, ia paciente ida nememaketan tiro, ia kelen, agora, dadam, seibaisahela, ia salah unidade de cirurgia emergência. A few years, eles falaram. Mas eles falaram e lembrar, mas eles falaram, o irmão, né, Qualquer pesquisa, eles falaram, eles falaram e falaram. Eles falaram e ligaram, tiram e corra são prendidas, e livraram os olhos do queEM. Na verdade, eles falaram. Eles falaram e homens, e um março menos de março. Eu não sei, não sei, não sei, não sei. A família vítima se levanta a casa e não é suspeito de responsabilizar o seu ato.